Oi, oi, tudo bom? Meu nome é Arthur Lohan, sou bolsista do Coley e hoje eu vou ler pra vocês um conto. Esse conto se chama O Rei que Punha Fogo Pela Boca e ele pertence ao livro Xangô, o Trovão de Reginaldo Prande. Esse livro aqui, ó. Vamos ler? O Rei que Punha Fogo Pela Boca, Xangô, o Rei de Oió, acabou ganhando o nome de Trovão. Por causa de um de seus truques mágicos. Ele era o soberano Rei de Oió, todo poderoso senhor do maior de todos os impérios daquela região da África Antiga. Sua vida era dedicada à guerra e aos negócios do reino. Quando estava em casa, adorava comer seu prato predileto, que abos cortados em rodelas finas cozidos no azeite de dendê com camarões secos, serviços com purê de ame e vinho branco, mas um bem condimentado assado de carneira. Tinha três esposas maravilhosas. Obá, prestimosa, a mais velha que cuidava de sua comida, e ia com ele à guerra se preciso fosse. Oxum, a bela que encantava, Xangô com seus demos, envolvendo o reino em uma atmosfera de luxo e carinho. Yansan, a destemida, que com ele ia à guerra e com ele partilhava todas as aventuras e descobertas. Yansan, a destemida, não tinha medo de nada, nem dos mortos. A única coisa que podia atemorizar o Rei de Oió. Xangô era um conquistador incansável de mulheres e de reinos. O rei, que depois seria conhecido pelo codinome de Eotrovão, sempre procurava descobrir novas armas, para com elas ir conquistar novos territórios. Quando não fazia a guerra, cuidava de seu povo. No palácio, recebia a todos e julgava suas pendências, resolvendo disputas e fazendo justiça. Nunca se quietava. Um dia, mandou Yansan ir ao reino vizinho dos baribas e, de lá, trazer para ele uma certa poção mágica, a respeito da qual ouvira contar maravilhas. Yansan foi e encontrou a mistura mágica, que tratou de transportar numa cabacinha. A viagem de volta era longa e a curiosidade de Yansan sem medida. Então Yansan provou a poção e achou o gosto ruim. Quando cuspiu o gole que tomara, entendeu o poder do poderoso líquido. Yansan cuspiu fogo. Xangô ficou entusiasmadíssimo com a nova descoberta. Se ele já era o mais poderoso dos homens, imagine agora que ele tinha a capacidade de botar fogo pela boca. Que inimigo resistiria? Que povo não se submeteria? Xangô, então, passou a testar maneiras de usar melhor a nova arte, que certamente exigia perícia e precisão. No dia seguinte, subiu numa elevação, levando a cabacinha mágica, e lá do alto, começou a lançar seus assombrosos jatos de fogo. Os disparos incandescentes atingiam a terra, chamuscando árvores, sentindo pastagem e fulminando animais. O povo amedrotado chamou aquilo de raio. Da fornalha da boca de Xangô, o fogo que jorrava, provocava mais impressionantes explosões. De longe, o povo escutava os ruídos assustadores, que acompanhavam as labaredas espelhidas por Xangô. Aquele barulho intenso, aquele estrondo fenomenal, que a todos atemorizava e fazia correr. O povo chamou de trovão. Mas, pobre Xangô, a sorte foi-lhe ingrata. Num daqueles exercícios com arma nova, Xangô, o trovão, errou a pontaria e incendiou seu próprio palácio. Queimando todas as casas da cidade. Em minutos, a orgulhosa cidade de Oió virou cinza. O passado incêndio, os ministros do império se reuniram. Destruíram Xangô, o trovão do poder, e expulsaram para sempre da cidade. Xangô perdeu o trono, perdeu tudo. Acompanhado as três esposas, foi-se embora. Nunca mais ninguém viu Xangô em pessoa. E contam muitas coisas que lhe teriam acontecido. Depois do desdeposto e expulso da capital. Mas, onde quer que haja alguém que tenha escutado essa história, quando se ouve o ronco furioso de trovão, sabe-se que Xangô está por perto. Ele foi um rei justo e poderoso. E hoje, ajuda quem dele precisa. Leva na mão um machado duplo. E com ele, aplica sua justiça. De suas três esposas, contam que se encantaram e que correm hoje nas águas dos três rios africanos. Yansan habita as correntezas do rio Níger. Obá, no curso do rio Obá. E Oxum vive no fluxo contínuo do rio Oxum. São três rios as esposas de trovão. Obrigado. Esse foi o conto de hoje. Peço que compartilhem o vídeo e deem like. Obrigado.